Oi pessoal, eu vou usar o mesmo segundo, é atividade humana, gente, pra você dar certo, você tem que saber lidar com pessoas, inteligência, inteligência, fala alto pô, emocional, tem que usar inteligência emocional, usar empatia, sua capacidade de relacionamento, ser uma pessoa querida, o que é uma pessoa querida? Nós estamos em arca hoje, Jesus, o que é uma pessoa querida? Uma pessoa que os outros querem estar perto, você tem que ser inspiração dos seus funcionários, e aí eles vão fazer tudo que precisa ser feito, ok? Outra habilidade, que é a habilidade técnica, é o saber fazer, ok? Eu vou colocar a mão na massa, é você pegar uma panela de arroz, colocar um pouquinho de óleo, de arroz, cebola picada, alho picado, deixar dourar um pouquinho, colocar o arroz, lavado, antes que alguém fale, certo? Coloca dois copos de água, sal, deixa lá no fogo lá, uns 30 minutos, acho que é isso. Certo? Estou certo? É assim que faz arroz? É assim? Rogério, você já fez arroz? Nunca, jamais. Não sei fazer. Então, pelo menos, não tem habilidade técnica. Eu tenho habilidade técnica? Não, eu não tenho. Certo? Eu posso ter habilidade conceitual, a técnica não, porque eu nunca fiz a vez. Entenderam o que eu estou? É, está nisso. Nunca fiz. Eu sou seco, não faz, porque eu dou aula e antes tenho que usar, então, nunca fiz. Certo? Ok? Mas o café, você sabe. Uma vez, eu me expulsou 15 dias aqui em São Paulo, a casa da minha filha. Calabresa frita, com pãozinho, misto quente, pizza, nossa. Então, você é daqueles que vai fazer café e queimar água? Eu já nem faço o que é para evitar, entendeu? Eu já nem faço o que é para evitar, certo? Entenderam as duas habilidades? Habilidade conceitual, humana e técnica. O técnica é o saber colocar a mão na massa. Aqui eu vou mostrar para você onde é mais usado a habilidade. Lá em cima do estratégia, a gente usa a tua habilidade. Porque você tem que conhecer a empresa, todos. No meio, que é o tático, que é onde você faz o meio campo, entre o topo e o pessoal do pé da pirâmide aqui do operacional, você tem que ter uma capacidade de relacionamento. E aqui embaixo, é a técnica, que é onde o pessoal faz as coisas, certo, gente? Ok? Ok? Eu falei para vocês que eu ia dividir a aula em duas habilidades. Primeiro, eu ia falar sobre administração. Segundo, eu ia falar algumas dicas, assim, de comportamento. Como é que a gente pode usar o comportamento para expressar alguma coisa? Porque o nosso corpo, ele expressa. Ele tem sinais que a gente usa. E isso é importante você conhecer. Conhecer, memorizar e ficar ligado nas pessoas. Porque tem pessoas que expressam alguma coisa com o corpo inconscientemente. Às vezes, você está inconscientemente fazendo alguma coisa. Às vezes, por exemplo, uma pessoa vai falar alguma coisa com você e você na frente dela fica assim. Se é comigo e eu vejo que eu estou conversando com a pessoa, explicando que ela tem que fazer alguma coisa e ela está assim comigo, eu nem converso mais. Porque tudo que eu falar para ela, ela não vai aceitar. Olha, braço, sul cruzado, fechado aqui. Está entendendo, gente? Como é que funciona? Então, por exemplo, meus dois problemas aqui, olha. Vou falar para vocês aí. Elas desloucas? Elas. Os dois estão interessadíssimos na aula. Puxa, como é que o senhor sabe? Porque os dois estão assim, olha. Mostrando o rosto. Pode falar, mas nós vamos aprender. Vocês estão entendendo, gente? Essa posição aqui é isso. Olha o outro problema aqui. Corrigindo o vídeo, às vezes pode ser sono mesmo. Isso é da boa. Tá boa. Certo? Vocês estão com sono. Obrigado, senhor. Não quebrou a minha... Porque, assim, você está com a mão aqui. Mas quando você está com a mão aqui, você está mostrando o seu rosto. Você está perto das coisas que as pessoas estão falando. Certo? Ok? Então, nós vamos ver uns gestos. Que você, olhando para a pessoa, você pode tentar imaginar o que está passando. Gente, você já pensou se a gente conseguisse ler a mente das pessoas? Seria chato. O mimimi que ia ser... Você já imaginou? Todo mundo deve ser realmente um do outro. Ia ser um mimimi do caramba. Sabe? Porque o cara está assim... Ah, acho que eu vou peidar. Mas o cara fala... Não peida, não! Sabe? Dá aquela travada... Quebrou um barato no carro, meu irmão. Era bom que eu soltar um almoço ali e nada. Ia ser um filme desgraçado. Mas... A gente não consegue ler a mente das pessoas, mas a gente consegue ler o... Porquê? Linguagem corporal. Que é o que a gente vai trabalhar aqui. O corpo fala. O corpo... Imagina, chega eu aqui. E não só aqui, mas na atitude também. Então, vocês são minha equipe de vendas. E eu sou o gerente de vendas. Não parece que eu não sei o nome, porque eu vou chegando. Olha só, eu sou o gerente de vendas. Aí eu chego... Boa tarde, minha equipe. Vim aqui para motivar vocês para que vocês possam vender muito, mesmo sabendo que lá fora as pessoas não têm dinheiro. Mesmo sabendo que o corpo está duplo, não está comprando nada, tenho certeza que eu vou motivar vocês. Nada importa que 40 graus lá fora, para você, vai ser um frescor. Porque você é uma pessoa de muita energia e não está nem aí para todas aquelas dificuldades. Pessoa batendo a porta na sua cara, gente te xingando no seu telefone. Não importa, você vai vender. Gostaram da motivação? Não. Boa, né? Eu estou sendo positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Você lembra o que eu falei para vocês que as pessoas negativas, você tem que pular fora do barco? A pessoa negativa, ela não produz. Tem um exemplo? Vai estar até filmada aqui, um dia o Edilson vai ver. Quando o Edilson começou a trabalhar comigo, a gente foi para Campinas e a gente, ele mesmo fala isso aí, e a gente pegou uma avenida, a gente, Campinas é grande, e fomos, e fomos, e fomos. E aí, Gelo, bem-vindo, mano, esse lugar é muito longe, o aluno vai vir para fazer a matrícula do curso. Falei, Edilson, é só um ônibus só. O cara pega o ônibus e desce do terminal andando. Cinco minutos, está na porta da nossa escola. Não, meu, ixi, não vai dar certo. Então, estou andando. Sabe onde está um tom distante? Depois do tom, tom distante. Então, vai ver como era longe. Aí, chegamos no mar, uma quebrada legal, era assim, a cair à direita, acabou de terra. Eu falei, olha, o colégio é aquele ali. Você está louco, mano? Pô, Rogério, o colégio você me trouxe para ele, esse colégio aí. A gente nunca fez a divulgação aqui. Vai ser a primeira vez, vai ser um estouro de matrícula. Beleza. Tinha seis salas de aula, doze salas da noite. Eu divulguei em seis e ele divulgou em seis. Saíram vinte e seis matrículas de mim. E uma dele. E ele falando a mesma coisa que eu falei. Por que que ele é dentro do meu matrícula? Postura, positivo. Então, uma empresa, se você chegar lá, estou aí, assim, você é o... Você é o supervisor, começou com o supervisor. Ah, gente, olha, não, muito mais que eu não era essa empresa, viu? Meu, isso de que pistola já era. Então, quando você começa a se dedicar, a primeira coisa que você precisa ser é um... Motiva a dúvida. E as pessoas que não são, né? Só falam mal na empresa. Porque não trabalha, ó. Faça o seró, limite e já era. Tem gente que passa mais tempo, né? Tomando da empresa que não trabalha. Produza, seja reconhecido e cresça. Ah, mas a minha empresa é produzido e não me reconhece. Procura a outra. Uma que tiver chance. Você também não vai ficar perdendo o seu tempo. As atitudes positivas também nos geram valor na equipe que a gente faz. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu vou passando aqui e vou explicando na medida do possível. Vamos trazer a câmera, não, só deixa aí mesmo. Eu vou tentar falar só um pouquinho mais alto. Aqui nós temos uma pessoa, quando está conversando, que olha pra baixo com os olhos fechados. É uma pessoa que está insegura. Ela tenta se esconder do mundo. Eu vou contar essas histórias, eu preciso até filmar isso aqui pra ficar pra eternidade. Pode ser que um dia eu esqueça dessa história. A filha do meu falecido irmão, mora no interior, começou com um namoradinho. Aí, meu irmão não estava, aí a mãe dela, tarde até a noite, escutou uns barulhos meio estranhos no quarto deles. Pá, 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 pá. O que que é, mãe? Abre a porta. Não, mãe, já vou. Ah, bora, abre a porta. Aí ela abriu. Ela só estava de carcinha. Aí a mulher vai, minha cunhada falecida também. Embarca a cama. Tá o namorado dela embaixo da cama com a mão da casa. Qual que é esse sinal? Vergonha. Vergonha e se escondendo. Como se fosse ver ele com a mão da cama. É mais ou menos assim. Quando o cara fecha o olho, ele fala, agora ninguém está me vendo. Então, mas olha, não fui eu. Vocês não entenderam, gente, o que é o corpo falando? Olha, qual foi a reação do cara? Meu teatro, meu cara. Aí ela, ela chegou e falou, vai ter que casar. Vamos casar, tudo junto até hoje. Graças a Deus. Cobrir a boca. Lembra quando você quebrava alguma coisa? Quem quebrou o barulho? Não fui eu. Sabe? Quando você quer falar alguma coisa, você não pode. Então, ela tem que mostrar como é uma roupa de uma forma defensiva mesmo. Não é? Certo? Mastigar os óculos significa que a pessoa está com dúvidas. Dúvidas. Pensando. Mas, é... Bordendo uma caneta, bordendo um lábio, Acha dos óculos, ela está... Lúbila. Ela está pensando. Olha aqui o que eu falei aqui, que tinha dado os colegas aqui, como exemplo. Quando a pessoa apresenta o rosto. Ela está aqui assim, mostrando o rosto. Significa que ela está pronta para conversar, para se abrir, para... Para aquilo que está acontecendo. Segurar o queixo. E aí? Vamos lá? Olha. Aí a pessoa põe aqui assim, né? Vamos ver que ela está tomando uma decisão. Ok? Certo? Braços cruzados. Olha lá. O cara falando, meu moleque, braço cruzado. Ela pode até falar, você tem razão. Mas, na cabeça dela, está assim. Eu vou falar que tem razão, porque para aí, mexer no saco. Mas, não. A pessoa não está... Pode mudar a pessoa, pode sair fora. E, às vezes, pode ser também, que a pessoa está cruzando o braço, porque é uma posição confortável. Certo? Mas, por exemplo, existe o que usar o braço, né? Aquela coisa relaxadinha. Olha, eu estou amachado. Eu uso muito os braços. E, tem que cruzar o braço. E, o filho cruza, tá? Aí, o filho também não dá, né? E, aí, você cruza o braço com a mão fechada aqui, ó. Já é um sinal maior de agressividade. Cruzar os braços, né, professor? Não é, professor? Só que, quando alguém está discutindo com você, se você cruzar o braço, se é comigo, eu vejo que a pessoa não está aceitando aquilo que eu estou falando. Ok? Certo? Isso aqui, galera, eu não peguei a foto legal, né? Que é... Mãos unidas, né? Aí, já é a questão de costura, né? Da pessoa explicar aqui as costas, né? Fazer um... Mais ou menos assim, e tal. É, a pessoa que está demonstrando que tem interesse por você. Pode ver, né? O cara, o cara está tudo assim, ó. Aí, ele vê uma... Vou pegar a câmera aí. O cara está aqui, ó. O cara está andando, né? Aí, a gente vê aquela mina que ele gosta. Aí, a mina passa, ele... Né? Certo? Ok? É, é a postura. Uma pessoa que estica a câmera com o outro, significa que está afim de ser. Inclinando para frente. É a mesma coisa. Quando uma pessoa se inclina para frente, isso significa que ela gosta da pessoa. Tá? Ok? Essa aqui é a mesma coisa, né? Não, isso não. Esse aqui é o braço da pessoa que se apoia na cabeça. da cadeira, né? Se a pessoa se apoia no impulso da cadeira, ela está... Já meio de saco cheio da conversa, ela quer meio que vazar. Ok? Porque normalmente as pessoas ficam inclinadas, né? E... Estão retas. E aí, de repente, a pessoa começa a já cansar, ela se esforça todos. E aí, significa que ela já está assim na hora de ir e chegou com a boa conversa. Certo? Aqui é a mulher se enclinando para frente. É uma coisa do homem. Isso aqui é repetido. Ah, isso aqui, ó. Você tem mania de colocar assim, o calcanhar levantado assim, ficar... Fazendo assim, né? Com o pé no chão. Vem, quem tem essa mania? Você tem? Quem tem? Fica assim, né? Mexendo o calcanhar, né? Isso é ansiedade. Às vezes, quando a pessoa está ansiosa com alguma coisa, ela faz isso aí. Uma entrevista de emprego, não faça isso. Você está o quê? Está mostrando que você está ansiosa. Ok? Cuidado com a entrevista de emprego, hein, gente? Muitas coisas aí, a gente perde o caminho. Espregando as mãos. Cara, esse projeto vai ser da hora. Nossa, eu nem queria ver. Essa hora de nós vamos. Significa que a pessoa está o quê? Confiante. Confiante. Ativada. Ah, tenho certeza que vai dar certo. Ela está muito motivada, muito confiante. Uma pessoa esfrega as mãos assim. Certo? Aperto de mão. Agora, eu quero começar. Aperto de mão, né? Vamos abordar os apertos aqui. O que ele é jovem? 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 Você vê que dói. Nós é o nosso irmão. Não é o meu? É o meu? Hã? É o meu? É o meu? É o meu? Agora, pareceu que eu não tenho imagem aqui pra eternidade, cara? Como o aluno se levantou a mão sem querer, ficou comigo pra... Então é o seguinte, normalmente, tá apertando os dois aqui, normalmente, tem mais pra cá o pessoal da língua, normalmente um aperto de mão, como você faria, tudo bem? Ó, ele apertou com uma força, tipo 7, de 0 a 10, 7, e eu também apertei 7, se fosse com uma mulher, você deveria apertar mais fraco, com um homem você pode aí, tá bom. Então esse é o aperto de mão, tá dizendo aqui ó, pra que serve o aperto de mão? Não é um cordialismo, um comprimento, né, um comprimento de pessoa, só que aí vão acontecer algumas coisas, certo? Então, por exemplo, aí tem aquele aperto de mão, daquelas pessoas que são altamente autoritárias, ok? Então, aí eu sou um cara autoritário, sou aquele que, sou um gostosão, né, a última bala do saquinho, aí eu vou cumprimentar ele. Então, eu sou um sujeito, foi aí, tudo bem? Ó o que eu fiz, ó a minha mão, como é que tá? Ó, isso aqui significa autoritarismo. Isso aqui significa submissão. Então, automaticamente, quando o cara faz assim, você não tem jeito, você faz o que? Você precisa ir pra cá, mas há um contra-ataque. Então, agora, você vai cumprimentar por cima e eu vou aqui, ok? Então, nós vamos pôr tudo aqui. Eu já sei que esse cara é um safado que faz esse negócio aí, que ele quer dar uma comprometidão. Então, ele vem por cima, eu vou chegar e aí. Beleza, mano? Eu vou explicar. Ó, o famoso, vamos por cima. Aí, não tem como o cara ficar sem graça. De novo, o lápis, ele fala, ó. E aí, beleza, cara? Volta em cima da pele, hein? Vai que você liga. Aí, é papo de guerra, pô. Aí, é papo de guerra. Você nunca brincava com Deus e colocava o pé aqui e tem que puxar ali e perder. Delegante, tá certo? Mas não é onde é que perde mão, de jeito nenhum. Assim. Aí, você já foi por cima e vira. Sem parecer o quê? Deselegante. Porque se você der a mão, vamos lá, por cima. E eu fizer isso aqui, é deselegante. Mas, com toda elegância no mundo, opa, e aí eu vou morrer em Itália, o cara se quebrou. Certo, gente? Galera, existe uma coisa de poder não perde de mão. O Donald Trump, você conhece o cara, né? Desenvolvimento da política. O cara, ele é... Não me deu nada de cara. Então, quando ele dá a mão pras pessoas, todo mundo que vai bater foto quando os presidentes estão dando a mão, Tenta mesmo fazer essa parte. Ó, ele faz assim, ó. Ele não deixa. E aí, ele fica assim, aí ele faz assim, ó. Aí ele puxa. Pode ver os vídeos dele, velho. Ele puxa assim. Tem um vídeo, acho que é o primeiro-ministro do Japão, que ele tá aqui assim e não solta. E o cara já tá desesperado. A direita puxa e já pode ficar em cima dele. Aí, olha o que ele solta e já começa a desesperar. Sabe, meu? Coisa de eu mando. Eu mando. Tá? Então, você quer dar a mão pra pessoa? Você quer explicar pra pessoa? É? Assim. Ok? Aí, tem dois tipos de aperto. O aperto, peixe morto. Vamos lá? Aperta do jeito que você ia fazer, normal. Não parece que eu tô gordo? Eu vendo que você tava com um pedaço de carne. Sabe quando eu quero um pedaço de carne e faz assim? Esse é o peixe morto. E aí, o outro é o famoso quebra o osso. E aí, eu aconselho vocês, meninas, que usam anel na mão direita. No mundo dos negócios, não usem anéis na mão direita. Porque vocês vão pegar uns caras no meio. Principalmente pra vocês serem mulheres, eles vão querer botar a banca. E o cara vai apertar o seu dedo e vai botar o seu dedo no outro lado. Certo? Então, eu não consigo entrar nela pra mão direita. Não usem anéis na mão direita. Porque vai ter cara que não tá nem aí. Ele quer parecer bom. Ele quer ser o cara que vai fechar o negócio. E aí, acontecem essas coisas. Tem pessoas também que achavam que pra cacete, que é o cara que vai dar a mão. Então, vamos lá. Olha o cara que faz assim. E aí, o cara chega pertinho. Mas, ô, sai de fora. Você tem que chegar algum. Isso bate no cara, velho. Você tá entendendo? Então, existe uma... Tem cara que não estiver. O cara tá pensando. Pô, pega e pega. Pega o outro mano... Já aconteceu com alguém aqui? Já passou por isso? Que o cara se... Então, veja bem. Você vai tentar puxar. Ok? E eu vou usar o contra atar. Então, quando eu já sei que ele vai fazer isso. A primeira a gente cai. A segunda sombra foi o trouxa Então você vai fazer esse com o lado Ó, pode o pé esquerdo na frente Não tem como puxar Entendeu? Sacou a defesa aqui? Se é aquele cara que puxa, tipo no altranque mesmo Nunca fica de lado, meu amor Senão ele vai puxar esse aqui Eu vou tentar puxar Você vai se defender com o pé esquerdo Não tem como, eu não consigo enxergar Isso é uma defesa Se você não gosta que os caras chegam muito perto Você e eu não gostam de chegar perto de mim Tá bom, com o ex Certo? Se os caras permitem não O cara já veio entrar com o pai Então você sabe que o cara vai puxar Você já Estão falando um negócio Você perde dinheiro Certo? O que mais? Tapinha nas costas Ficar, pá, quebrar osso É professor O tapinha nas costas, na barriga Aí então Tem pessoas que fazem Gostam de fazer isso aqui na mão Pessoa que faz isso aqui Elas tem atenção Ela quer atenção só pra elas Ou a sua vida Ou aqui O cara segurou aqui Ou aqui Existe também alguns casos Quando as pessoas Elas estão Meio que querendo Desportar de alguma coisa Então você está conversando Deixa eu falar Não, deixa eu Dá uma pegada aqui assim Um apertãozinho Se o cara está com uma blusa Você puxa a lua Você fica com um cara Aí A pessoa não espera Tá entendendo, gente? Pô, tipo Pum Dá uma puxadinha O cara O cara faz isso Volta a razão Ele está uma Isso é tudo Você tem que decorar, cara Tem que decorar tudo isso aí Você tem que vender tudo isso É que eu falo Se eu conheço os caras Que vêm na mão aqui A primeira é que eu volto Não vai ter jeito Você me ligar Porque também não vai dar tempo Mas na segunda já não vai dar tempo Pera aí A hora que ele vim Agora Esse aperto de mão Ele também pode ser Vamos lá Tudo bem Quem faz isso? Político Político faz isso Ele já vem direto aqui Significa Quer ganhar confiança Olha, eu sou bacana Só que a gente sabe Que isso é falso Político é falso Então vai Tem amigo seu Já vão assim Pô, pô, legal Entendeu, gente? Essa coisa ali Obrigado Deus te abençoe Muito obrigado Serem lá Tendo fundão Até nós Para nos relucidar Com vosso conhecimento E vossa interpretação Ó, Vaginando Mão para baixo Você está dizendo aí Que o outro é superior Mas eles falam para fazer isso aí Gente Dá a mão assim Quando é o chefe da gente Quando a gente está alçado Eu acho que o cara reconhece A minha superioridade Se eu estou ser humilde E tal Ó Perto de uma computadora Tem pessoa que tem atenção Para ela Aqui, gravata Se o cara está Humando a gravata Perto de uma mulher Porque ele está interessado em ela Um emprego Menino já sabe Se o cara vem perto de vocês Tipo dessa falsa Já seria um cara De nada de licença Agora Se o cara De alguma maneira Amado E assim Não tem nenhuma Pessoa Mulher Circular E tal Significa que ele está Desconfortável Em alguma situação Preocupado Eu já lembro Com o mundo Você está conversando Com uma pessoa A pessoa não está Lajando para você E aí ela começa A procurar Algum fio Assim Uma Tirar um fiatinho Aqui Assim Se o inimigo Que a pessoa Está cagando Andando para você Certo? Ela não está Concordando Ela não concorda Com o que você Está Expressando E ela não quer Falar isso Para você Tá? Colocar o pé Em cima Da mesa Como está Esse sujeito Aqui É uma posição Confortável Mas ela é Desenegante Nunca faça isso Na sua empresa Mesmo se você for O diretor Da empresa E o dia Que você for O gerente Da empresa Chegar lá Não faça isso Porque é feito Ok? Existe O gesto Pessoa que mora Numa reunião Começa a reunião Isso aqui É a postura Do cabal Não é Romar Ok? As pessoas Não gostam De quem senta assim Porque sabe Que essa pessoa Aqui Ela está Pré-resposta A uma confusão Se uma pessoa Senta assim Como é que você Vai fazer Para falar Nessa reunião Em pé Nas reuniões Sempre fale Em pé Com a mão Com a mão Espalmada Para cima E os dedos Fechados Certo? Ok? Nunca faça isso Numa entrevista Aqui está o seu entrevistador E você está vindo Nessa direção Nunca dê a mão Por aqui Por cima da mesa Ok? Sempre dê a mão Pelo lado Entenderam? Nunca por cima da mesa Então aqui A mesa aqui De registradora Eu vejo aqui Certo? O que eu faço? Eu venho Do lado da mesa Com o primeiro E vamos sentar Oi? Assim Pessoas que estudam isso Perguntam para as pessoas Como ela acha melhor Para mim Como permite ela E a maioria Com certeza Falou pelo lado Porque imagina Um cara sentado aqui Ele está vendo Uma mesinha Mas se é uma mesa Comprida A pessoa Dizendo isso Deu Você está entendendo? Então se você Vem do lado A pessoa Não tem Desforço Desforço Não olha mais Para a pessoa Comprimentou Não olha mais Para ela Para o entrevistador Senta Tira o som do celular Guarda Aí bem lentamente Você Olha para ele E dá um sorriso E espera ele Falar Você Senta Se a mulher Tem uma bolsa Senta Coloca A bolsa No chão Ou Ajeita Ela No colo Sorrindo Isso Dá um certo Ar de Confiança Tem pessoas Sem falar Elas Se convivam Inspiram Confiança Certo? Ok? Seja assim Bem assim Bem suave Nessa Senta No caso Se for um homem Tira o som Guarda No bolso Sem olhar Para o pessoal Já Você Criou Um Pinho Mais explicativo Ok? Certo? Outra coisa Levantou Meninas Levantou A cadeira Mais uma vez Muito obrigado Saia Por que? Já falei isso aí Em uma outra hora Por que? A última coisa Que o cara Tem que ver É o seu sorriso E não A sua luta Porque se for Óbvio Não é a sua luta Entendeu? Não é a sua luta Falando A professora Não é assim não 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 sabe de nada Vocês Rapazes Se for uma entrevistadora Faz a mesma coisa Porque mulher Também olha Na sua luta Olha 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 Eu vejo A mulher Falando toda hora Sai Saia Se estiver próximo Olha Mais uma vez Muito obrigado E sorrir Até a pessoa Vai lembrar Do teu rosto Do teu sorriso Ok gente? Tá? E uma dica Fantástica Normalmente O entrevistador Ele fala assim Pra você Você tem alguma dúvida? A maioria Fala o que? Ah não Não vê a hora De ir embora Da entrevista Fica desesperado É o que a gente Chama de tiro certo Como se fosse um sniper Pá Dá um tiro só Já é Você foi agravado Na entrevista Seu currículo é bom Mas vai ter outras pessoas Agradáveis Como o currículo é bom Então você tem que fazer A diferença Aí a pessoa vai falar assim Você tem alguma dúvida? Sim Eu tenho uma dúvida Eu gostaria de saber O que o senhor espera de mim Nos meus próximos 90 dias Trabalhando aqui Nessa empresa Cara Como assim? O senhor espera de mim O senhor Como que eu seja? O que o senhor espera? Qual é a sua expectativa Em relação ao meu trabalho? Você já viu alguém falando isso? Então fale Porque aí a pessoa vai ver Que você é uma pessoa Que já está visualizando lá De como ela quer Que você trabalhe Na mente O que o senhor espera de mim Nos meus primeiros 90 dias Aqui dentro dessa empresa? Se a pessoa fala Não entendi a pergunta Sim Qual é a sua expectativa Em relação a minha pessoa Se eu vier a trabalhar aqui Em 90 dias Se os caras E você viu o que aqui dentro? Como? O cara vai ficar surpreso Ele vai ficar no mínimo Encafifado E vai querer conversar Com você de novo Está entendendo gente? Isso Eu assisti uma palestra No caso O cara fere Fere Depois dos irmãos O cara fere No papel de seleção Ele falou Essa era a jogada final Era o time do sniper Não só Você acerta o óleo Entenderam? E Continuando Quando a mulher tiver Com o sapato balançando Só com o sapato solto Assim que ela Fica calmo Relaxado Através dos olhos Você consegue conhecer uma pessoa Saber o que ela Ela está sentindo Se ela está triste Alegre Radiante Depressão Eu gosto Uma pessoa Uma pessoa que não Está sendo desonesta Com você Normalmente Ela não olha Muito para você Ela desviou a olhar Tem duas coisas de olhar Em relação A mentira e desonestidade Sabe? A pessoa não olha Ou ela está sendo desonesta Ou ela está desconfortável Mas se você quer saber Se uma pessoa está mentindo Eu não contei ainda A história De como pegar A mentira Não O cara está Liga Mulher Vou chegar um pouquinho Mais tarde Você nasceu Quebrou o carro Ah, está bom Beleza Aí chega Duas horas da manhã Estou te ligando Do celular Acabou a bateria Então Você não sabe Quebrou o carro Eu tive que ligar Para o João Mas você falou Que não tinha bateria Não Mas naquela hora Tinha Eu liguei para o João Aí o João Estava vindo para o caminho Comando para o ele Queria pegar o carro dele Aí demorou Para ele chegar Aí ele chegou Foi comprar gasolina Porque a gente achou Que era gasolina Colocando a gasolina Não era Aí nós empurramos O carro para cima Para baixo Não era Algum lado E nada Aí de repente Passou um cara lá Num bicho O cara queria Cobrar 500 Para trazer o bicho Aqui para casa Aí de repente Eu olhei lá Dei uma apertada No distribuidor Tinha uma A peça Querida lá Para a bobina Estava solta Eu apertei O carro Pegou na hora Aí ela fala Não é não É tudo bom Agora me conta Tudo isso De trás para frente Ele não vai contar Por quê? Porque ele criou Uma ficção Se você vive Você consegue contar De trás para frente Se não conseguir contar Pode ter certeza Ah, tem Ah, tem Com certeza Tem Tem Essa bacana Que eu vou falar Uma coisa que eu sei E são alguns gestos Aí que as pessoas Que as pessoas Têm, né Que mostram Mentira Ok Que elas são Uma pessoa que faz Esse gesto Tenta intimidar você Você está no seu mesmo Carabem Coloca as mãos E fala Muito perto de você Isso é um gesto Que intimidam as pessoas Se uma pessoa Te olha nos olhos Fixamente Provavelmente Ela está mentindo Ela fica te olhando No olho Para saber Se você está Residitando Uma pessoa Que pisca Em média De dez Seis a dez Muitos Se ela estiver Piscando muito Significa Que ela está Afinzando o seu Ok Isso é Menino repetitivo Que eu já falei Aqui na frente Quando eu mandar Os slides Para vocês Aí vocês Vão ver Esse restante Aqui Uma das coisas Sobre mão no bolso Costura de mão no bolso Mão no bolso Mostra Que você está Escondendo Alguma coisa Isso não é legal Para você Mas se você já Deve A gente vem aqui Para fora Já passa Confiança A gente gosta Que é esse negócio Pessoas Por exemplo Que falam Assim Elas têm Um nível De aceitação Maior Fizeram um teste Nos Estados Unidos O palestrante O palestrante Fez três palestras Na primeira Na primeira Ele fez a palestra Toda desse jeito Falando desse jeito Na segunda Ele já fez Desse jeito E na terceira Ele fez assim Bom Na primeira palestra Ele teve Uma aceitação De oitenta e quatro Por cento Na segunda Palestra Quarenta e oito Por cento Na terceira Palestra Apontando Ele teve rejeição De a gente Que até foi embora Escuta aqui Não é ruim Quando alguém É engordendo O que você fala Para o cara Para o cara Põe o dedo Na sua cara Tira o dedo Da minha cara Ninguém gosta Então mesmo O cara Fazendo uma palestra Se a gente está Assim apontando Ninguém gosta E tem gente Que tem mania De falar com o dedo Assim Eu tenho certeza Que nesses minutos Que eu estou falando Com o dedo assim Vocês estão falando Ai, minha senhora A cada aula Eu já dei Isso aqui é o fim Certo? O fim Ok? Beleza? O restante Que faltar Vocês vão ver Depois Vou fechar Na aula que vem Nós vamos falar Então sobre O planejamento Ai nós vamos Ou seja Pensa numa empresa Que você gostaria De montar Nós vamos abrir Uma empresa Que a gente ir E vamos trabalhar Algumas coisas Administrativas Uma delas Para a gente aprender Realmente Na prática Tudo bem? Vou fazer a chamada E já libero vocês Vocês começaram Hoje Eu vou fazer a chamada